Já são oito horas da noite. Eu fiquei muito preocupado. A gente só tava se divertindo um pouco. Vocês estão agindo como crianças. E você está agindo como um quadrado. Eu sou um quadrado e já estou empenhado em ser maduro. Vocês gostando ou não? Tá legal, senhor maduro. É hora de você se divertir. Gostando ou não gostando. Vamos curtir a fenda do biquíni à noite, baby. Vai ser irado. Vai lá, filho. Com ela. Filho, isso é uma ordem. Tá bom. Ainda leva o jeito. Manda a ver, Satornildo. Não seja um estraga-prazeres. Vai fundo. Vai fundo. Ai, isso é tão infantilóide. O que é que dá uma esponja? Luta de 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 luta. Que coisa juvenil. Tá, eu acho que tudo bem. Não deve ser muito maluco. É só sentar aqui e assistir. Não estamos aqui para assistir. Estamos aqui pra lutar! É hora das duplas! Os diabos contra a Madre e Padre! Mamãe e papai! Mamãe e papai! Mãe! Pai! Eu estou indo! Mamãe? Papai? É isso aí, Bob Esponja! Estamos torcendo por você, garoto! Em nossa próxima luta, é morte contra o senhor saco de amendoim! Então, espera aí! Então, isso não foi legal! Para onde foi aquele cara do saco de amendoim? Eu estou com fome! Que tal um cachorro quente? Eu nem sabia que tinha uma pista de patinação 24 horas na fenda do biquíni. Acho que patinar bem devagarinho pela pista não é tão maluco. Nem com pista! Vou patinar pela cidade! Opa! Com licença! Ai, por favor! A gente acordo com saudade de vocês! Parem, por favor! Podem ir devagar, que loucura! Deixa eu ver, é bem claro. Não, eu só queria impressionar vocês dois mostrando que eu tinha me tornado um adulto maduro. Mas não, vocês queriam loucura. Tá legal, tudo bem. Vocês querem loucura? Vou mostrar o que é loucura. Ah, o garoto dormiu. Ele ficou esgotado. Bom, nosso novo abacate deve estar maduro agora. Ele vai ter que ficar com a gente até o abacaxi dele crescer de novo. E aí vem o mesquinho preferido de todos, seu siriqueijo. Olha, isso é novidade. Confete de maçada frita. Chegou a hora da sua derrota. Tentinho. Forma secreta logo à frente. Esperem um minuto. Parece que temos uma inscrição de última hora no desfile. Eu diria que é um tipo de, ah, salzicha podre sobre rodas. Não, pessoal. Acho que é o pequeno gênio do mal da fenda do biquíni. Lântico. Não demorou muito pra bagunça começar esse ano. É uma onda perdida, um ciclone, um mar em fúria. É o caos e a confusão. Uma tradição aqui no desfile da fenda do biquíni. Uau! Parece que tem uma novidade no catáculo. O carro do Siricascudo avança com tudo. Minha peça! Minha peça! Minha peça, meu amável! E aqui vemos o efeito dominó em ação. Você é o meu herói. Larry não aguenta esse tipo de peso. Senhoras e senhores, esse desfile se transformou numa catástrofe calamitosa de acidentes e caos. O bebê veio buscar a sua fórmula secreta. Não, 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 não. Abandonar carro! Ah! Ah! Espera! É minha! Ela é minha! Por que ele quer aquele papel inútil, afinal? Porque o Bob Esponja escreveu a fórmula secreta naquele papel. Espera, o quê? O quê? Parece que o último carro alegórico do posto de combustível está fazendo uma entrada flamejante. É, minha gente, esse desfile foi oficialmente declarado um apocalipse. Não, não, eu quase consegui. Vamos lá, rapaz. Vamos voltar para o Siricascudo, onde vou punir você com hora extra não remunerada por fazer essa bobagem. Oba! Consegui uma coisa. Consegui um ingrediente da fórmula secreta. Consegui um ingrediente. Consegui um ingrediente. Sal. Isso mesmo, bebê. Sal. Ai, sal nele. Tô deceprando o código. Tudo o que eu preciso fazer agora é colocar os ingredientes certos com sal. E vou lá. Vou ter a fórmula secreta do hambúrguer de Cib. Eu sou mesmo um gênio. Quem te mandou? O que você sabe? Oi, Karen. O Gary marcou de brincar com o Mancha, não lembra? Oh, com o Mancha. Bom, é que o Mancha não pode brincar hoje porque ele tá ocupado. Muito ocupado. Muito ocupado. Por toda parte em pedacinhos. Porque eu explodi ele. É mesmo, Mancha. Mancha. Entra uma esponja. Como você descobriu isso? Isso acontece o tempo todo quando ele brinca com o Gary. Eu admito. Cuidar do Mancha enquanto o Plankton tá fora tá sendo mais difícil do que eu pensei. O que foi? Você não tocou na sua gororoba. Não, obrigado. Eu não como gororoba. É. Nem eu. Karen, você já deu comida pro Mancha? Não, ele não consome a energia da bateria dele? Não, ele sempre consome outras coisas. Você ainda tá com fome? Tá bom. Que tal uma boa caixa de guardanapos? Puxa, o Mancha come tudo, não é? Uma refeição gigantesca depois. Já chega, Mancha. Você literalmente comeu nossa casa e nos deixou sem nada. Tá bom. Você ainda tá com fome? Vou te dar todos os nutrientes que vai precisar. Pronto. Sintetizei uma pílula perpétua de nutrientes. Vai continuar te alimentando pra você ficar satisfeito. Pra sempre. Karen, era pro Mancha. Está crescendo desse jeito? Isso não estava nos meus cálculos. Vai parar de crescer logo, não vai? Ah, sabe? Eu não propramei a pílula pra parar. Nunca. Preciso tomar cuidado com você. Um movimento errado e você vai explodir tudo que tem o oceano. A fase boa nunca der. A fase boa nunca der. Karen! Nenhum dos meus bilhetes disse pra transformar o Mancha em um monstro. Bom, isso nunca teria acontecido se você tivesse treinado ele direito. Eu sou o homem ocultado. Você deveria ter seguido minhas instruções. Com licença, sou sua esposa computador, não sua empregada computador. E eu faço o dia todo em cima de um teclado quente. Oh, então é tudo culpa minha. É sempre um e zero com você, querida. Você provavelmente deixou o Mancha maior que eu de acordo pra fazer tudo com o menor. Eu acho que a maior parte do seu corpo, tudo em você é pequeno. Meu coração é crente. É que eu estava certo. Eu não deveria ter me acomodado. Mancha! Acho que ele tá se dividindo. Não, ele não gosta quando a mamãe e o papai brigam. Vem, garoto. Vem pro papai. Não, eu não consigo ficar brava com essas carinhas fofas. Bom, ainda tô um pouco bravo. Olha, ananas. Finalmente comida! Vamos comer! Mamãe! Que tal comer essa pedra? Como qualquer coisa. Deixe a gente... Aperte a barraca do povo. E não vença. Ah! Aê! Parabéns pelo trabalho hoje. Não é a mesma coisa sem você, Kelly. Não é a mesma coisa sem você. Tom Esponja. O que, Plankton? Tá pensando o que eu tô pensando? Tô! Não consigo decidir também. As camisas esportivas da empresa ficam melhor em beijo ou verde? Não, seu bolso. Tá na hora de puxar o barco e voltar pra casa sem esses monstros perceberem. Tem olhos por toda parte, Plankton. Corre! Arrr! 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 É tudo demais. Bob Esponja, eu tenho uma ideia. Vai na minha. Tá legal, monstros. Vamos voltar pro trabalho pra preparar belos hambúrgueres de coco. Aliás, temos uma grande e deliciosa surpresa pra vocês. Só tem que fechar os olhos. Ótimo. Agora coloque os dedos nos ouvidos e cante. Agora corre! Ótimo. Ótimo. E os amigos que nos fizeram de reféns ameaçando acabar com a gente. Foi uma ótima ideia, Plankton. Que tal a gente comemorar a nossa vitória? Saúde! Pera, por que a gente tá voltando pra ilha? Eu acho que a ilha tá vindo até a gente. Bem-vindo a lagoa aqui. Bem-vindo a lagoa aqui. Pera, por que a lagoa aqui? Pera, por que a lagoa aqui? Pera, por que a lagoa aqui? Olha aqui meus pés e faça o que eu faço. É isso aí. Você tá pegando o jeito. Agora pedala mais rápido. Vamos? Mais rápido? Você tá rápido demais, Patrick. Relaxa o pão. Tô relaxado! Eu tô tão feliz de termos um tempo só pra nós, Pufizinha. Sem nenhuma interrupção. Pobre! Ponja! Por tudo que é mais salgado, o que é que os dois patetas e... O que? Olá, moioca! Lararim, lararum. Mais sensiado. Oi, senhora Puf. Olá, Bob Esponja. Então eu tô tendo um pouco de dificuldade pra ensinar o Patrick a andar de bicicleta. A senhora já teve dificuldade com algum aluno, senhora Puf? Algumas pessoas nunca vão aprender. Eu sou trayce a buscar. Eu sou snatchamos também. É isso aí! Sim! Mas, vamos lá então. A senhora aí. Bora. A senhora aí. A senhora aí. A senhora é lindo. Até aqui. Beleza, Patrick, você tá pronto. Agora só falta lembrar de uma coisa. Divirta-se. Eu não faço ideia de como andar de bicicleta. Patrick, desce dessa bicicleta antes que seja tarde demais. Fica tranquilo, Bob Esposito. É só o Morro do Eterno Amor. Não é o Morro do Eterno Amor. É o Morro do Eterno Amor. O quê? Isso é pior? Parece pior. É pior mesmo! Bob Esposito, eu tô conseguindo! Eu tô andando de bike! Morro do Zanzea. Primeiro Banco Náutico. Em homenagem por ter se tornado o maior ciclista de todos os tempos, eu dou a você a chave da fenda do biquíni. Incadeado! Patrick, 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 Patrick! Patrick, graças a Netuno você tá bem. Mas é claro que eu tô bem. Eu sou o maior ciclista de todos os tempos agora. Patrick, você caiu ladeira abaixo no Morro da Eterna Dor. Você ficou em coma por seis semanas. Batiu o novo recorte! Desculpe não ter te ensinado a andar de bicicleta, Patrick. Quem precisa de uma bike boba? Eu sou uma bike! Sobe aí, amigão! Vamos nessa! Eu vou achar o caracol bobão e você vai atrás do ouro em si. Boa sorte! Toxi! Para onde, rapaz? Me leva pra casa do ouro em si! O ouro em si? É, o ouro em si! Você sabe, o cara que fala... Sempre tu! Ele é tão engraçado! Ah, você quer dizer... Assim, sempre tu! Eu sou o ouro em si. Você é o ouro em si? Por que tá dirigido um táxi? Ah, meu parceiro e eu brigamos a cinco minutos e desde então a vida tá difícil. Vocês dois eram tão engraçados naquela época! O que foi, chuchu? O que foi, chuchu? O que foi, chuchu? O que foi, chuchu? Vem cá! O que você acha de ser o caracol bobão segundo? O que eu acho? O que eu acho? O que eu acho? O que é isso? Ah, deve ser um presente de um dos meus fãs adoráveis. Quase acertou! Eu sou um fã adorável! Ah, desculpa, senhor caracol bobão. Eu só queria perguntar se o senhor e o Ourisir podem fazer as pazes de novo. Sabe? Pelos fãs adoráveis! Chega de termédia apelativa pra mim. A única forma de eu pisar em um palco outra vez é como um ator dramático e sério. Agora vá embora! Oh! Eu sei de um palco em que as pessoas vão amar te ver atuando. É mesmo? Bem-vindos ao show de talentos da Venda do Biquíni. É com vocês, Venda do Biquíni. Oh! Oh! Olha quanta gente na plateia! Com licença. Essa é a fila para o show de talentos. Aussie. 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 Sucesso! É muito bom ver vocês dois juntos de novo. Eu é que não vou me apresentar depois desta gentalha. Nós fomos primeiro. Cai fora, falso ospia. Eu e meu novo parceiro Patrick chegamos primeiro. Esse monóculo não tinha preço. Agora eu quero lixo. Sempre tu! Que foi, Chuchu? Eu mereço mesmo isso? Sempre tu! Que foi, Chuchu? Sempre tu! Que foi, Chuchu? Sempre tu! Sempre tu! Sempre tu! Esse sempre tu é sobre mim, é... Sempre tu! O que foi, Chuchu? O nosso ato era perfeito do jeito que era. Nunca devia ter tentado mudar ele. Caracol, Bubô, velho amigo. Pode mudar. Pode colocar uma parte séria no nosso show. Eu só quero que façamos as fases de novo. Eu também quero isso. Sempre tu. Quem foi, Chuchu? Sempre nós! Somos dois bocós! Sempre você! Sempre você! Olá, motoristas alunos! Eu sou a senhora Penélope Puff e, pela ordem judicial, vou ser sua professora de direção nesse vídeo educacional. Sem esquecer dessas 138 regras simples da estrada, cada um de vocês vai saber tudo o que precisa para ter sua própria carteira de motorista. Inclusive eu! Primeira lição, verificar os cinco pontos. Aqui temos o senhor bom motorista. Antes de ligar o veículo, ele sempre inspeciona as cinco áreas do seu barco por segurança. Ele verifica a calibragem do pneu. Verifica se sua hélice está bem lubrificada. Confirma se a buzina está funcionando. Revisa os sinais. E o mais importante, coloca o cinto de segurança. E aqui temos o senhor mau motorista. O que eu chamo de... Bob Esponja. Checar a livragem dos sinais. Anjo da hélice, ok? É só mais que coisa. Checar buzina, ok? Cai do caminho! Checar sinais certinho. Checar cinto. Cintado. Às vezes, até o senhor bom motorista fica sobrecarregado com as instruções. Nunca leia em um mapa enquanto dirige. Isso é algo que somente um Bob Esponja faria. Missão 53, etiqueta adequada de passageiro. Dirigir bem também significa ser um bom passageiro. Nunca distraia seu motorista. Adivinha, Dula Molusco? Vou conseguir minha habilitação hoje. A senhora Puffe disse que no final do vídeo eu vou conseguir. Ah, você vai conseguir sim. Também é importante não ser um motorista do banco de trás. Eu posso dirigir do banco de trás? Para, você está me torcendo maluco. Esse maldito projetor, justo quando estávamos chegando na melhor parte. Não se preocupe, deixe que um bom aluno cuide disso para a senhora. Não, Bob Esponja, está tudo bem? Eu nunca tenho meu filme queimado. Se ajuda aí! Sim, senhora. Bom, acho que não podemos terminar o vídeo. Mas se não terminarmos o vídeo, não vamos terminar a aula. E se não terminarmos a aula, eu não terei minha habilitação. Eu já sei, vou terminar o vídeo sozinho. E agora, o momento que todos estavam esperando. A carteira de motorista do Bob Esponja. O Bob Esponja foi um motorista tão exemplar. Ah, por favor. E uma cerimônia especial foi feita e sua homenagem na prefeitura foi um sonho se tornando realidade. A senhora Puffe o considerou digno da estrada. Ele finalmente tinha uma habilitação de motorista deslumbrante, genuína e grande. Agora, cheio do poder de um bom motorista, Bob Esponja trouxe paz para as pessoas desse mundo perturbado. Ele entregava hambúrgueres de siri para os necessitados. Ele reduziu os pequenos delitos. Ele até impediu uma calota polar de derreter. Sim, todo mundo amava o Bob Esponja mais ainda. Agora que ele tinha uma carteira de motorista, todos o amavam demais. Já chega! Isso! E aí, o que é que tá pegando, galera? É a Puffe Dourona! Puffe Dourona! Puffe Dourona! Me vê aí um copão de vidro quebrado num copo sujo, tá? Essa risada? Não, não pode ser ele. Atenção, churrasbomba, açaí. Pup, poxa. Aquela era a senhora Puff? Espera um pouco. Por que a Puff do Roura tem medo de você? Não, ela provavelmente não me reconheceu agora que eu sou um cara durão. O meu cadarço está desamarrado. Segurança primeiro. Esse novo cozenheiro parece bem durão. Ah, é? Vamos ver o quanto ele é durão. Então, que comecem os testes de estureza! Coro Marinho Mecânico! Coitadinho. Deve estar cansado de gente andando em você toda hora. Tira uma folga andando em mim. Saco de pancada! Pelo soco, Bob Esponja! Tá legal, pessoal. Preparem-se para acabar com o lugar mais durão de toda a pena do biquíni. Cabana das Salsichinhas. Salão Salgado. Não, não, não. Esse é o lugar certo. O que é que está acontecendo aqui? Eu exijo falar com quem quer que esteja no comando. Bem-vindo, estranho. Por que o queijo está falando comigo? Você não pediu para falar com o líder durão? Não, na verdade não. E quem deixou esse cara entrar? Eu estou vendo que está admirando a nova decoração. Fala para ele como é, cara. Eu vou fazer melhor do que isso. O que é isso que está acontecendo? Sejam bem-vindos ao Salão Docinho. Salão Docinho. Onde os cupcakes vêm com balãozinho. Salão Docinho. Se gostam de beijos e de fofurinha. Salão Docinho. Levantem suas canecas, eu amo a mamãezinha. Salão Docinho. Salão Docinho. Amor! Vocês estão agindo feito um bando de... Salsichinhas. Salsichinhas? Nós temos sim. Elas são deliciosas. Com um muro de piques fresquinho, que tal? Ei! Sem choradeira no Salão Docinho. Quer dizer, no Salão Salgado. Ah, tem choradeira sim. E se você não gostar, pode cair fora. Ah, é? Vamos ver como o Bob Esponja está se saindo. A coisa deve estar boa. Sereipeiro, o que você está fazendo aqui? A semana ainda não acabou. O Bob Esponja não está te dando problemas? Problemas? Não. E a rainha do pai. Na verdade, os clientes gostam tanto deles, e eu vou ficar com ele pra sempre. Você não pode fazer isso. Ele vai voltar comigo agora. E é melhor eu te levar pra casa, seu xeriqueijo. Esse lugar é durão demais pra você. Só tem que pode se machucar. Tchauzinho, amigos do velho Salão Docinho. Sempre seremos... Pessoal, aquele cara ali está sequestrando o nosso Lidia. Salão Docinho, Salão Docinho, Salão Docinho, Salão Docinho. Funcionário do ano. Boa noite, dentinhos. Quem é que disse que a vida de crime não compensa? Mas o quê? Choque do sono. Quem é que está aí? A fada do dente. O Bob Esponja tem que ver isso. Bob Esponja! O Bob Esponja! Você tinha razão! A fada do dente veio! E eu peguei ela! Aaaaaaah! Aaaaaaah! Uuuuuh! 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 Eu peguei ela! Uuuuuh! Eu peguei ela! Uuuuuh! Eu peguei a fada do dente! Eu não disse! Uuuuuh! 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 Uuuuh! Eu sou a fada do dente! Polícia! Uuuuuh! 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 Tem que acreditar! É só isso! Uuuuuh! Eu acredito em você, fada do dente! Tchauzinho, seu cirigueijo! Uuuuuh! 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 Uuuuh! Uuuuuh! 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 O quê vamo fazer? Agora o jogo acabou! Ah, você é a fada do dente! Você pode voar! Vou vir pra se salvar! Uuuuuh! 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 Uuuuh! Uuuuuh! Uuuuuh! E o seu barco? Sabe, Patrick, estou achando que aquela não era a Fada do Dente de Verdade. É claro que não, mas eu sou. A Fada do Dente de Verdade. Vocês dois fizeram um ótimo trabalho picando dentes a noite toda. Portanto, vocês serão os assistentes honorários da Fada do Dente. Abraga, atenção! Que legal! Bem-vindo à Floricultura, né? Eu sou a dona Petúnia. Olá, eu sou o seu... Ah, não precisa me dizer quem você é. É o seu siriqueijo, né? E é dono do siricasfudo, né? É meu restaurante preferido, né? Olha, muito prazer, Petúnia. Eu só dei uma passadinha para dar as boas-vindas à vizinhança. Pode passar quando quiser, né? É, tá bom. Obrigado. Que moça legal. O sirigueijo tá mesmo acreditando em tudo. Pois é, né? Esse disfarce de florista legal finalmente vai trazer a fórmula secreta do hambúrguer de siri. Como vai, vizinha nova? Uau! Adorei as suas flores. Eu te entendo. Às vezes só precisa parar e cheirar uma boca de leão. Né? Eu quero comprar essa grandona aqui. Essa não está vinda. Mas pode levar essa de graça. Bob Esponja. Pode voltar pra sua chapa. Tem pedido saindo até pelo meu nariz. Legal, legal, senhor. E tchau, tchau, senhora. Desculpe por isso, moça. O Bob Esponja pode ser um grande... Petúnia. Se alguma vez precisar de ajuda arrumando suas flores, me manda um alô. Pense em mim como a sua orquídea suave. Toma um cravo de cortesia pra orquídea suave, né? Muito bem, Sheldon. O Siri Cascudo vai ser decorado com nossas flores. Logo, vamos conseguir a fórmula secreta. Ah, eu não sei disso aí. Hã? Na verdade, eu estou pensando em deixar o meu plano de lado por um tempo. O quê? E ser uma florista em tempo integral. Adoro fazer os clientes sorrerem. E acho que leva um jeito pra fazer arranjos de flores bonitos. Bom. Ah, isso é tão fofo. Meu homenzinho quer ser uma florista. É meu novo sonho. Aproveite o sonho enquanto pode, querido. Tem mais uns cinco minutos. Como assim? Já esqueceu o seu plano? Vender flores explosivas pro Siri Queijo. Esperar o cronômetro acionar. E enquanto todos enlouquecem, entrar e pegar a fórmula. Pela chupa de Netuno. Eu esqueci. Preciso impedir que aquelas flores explodam e salvar a minha nova carreira. É? Pitúria. Olha como suas flores lindas embelezaram o Siri Cascudo. Isso é ótimo, Eudine. Desculpa, né? Desculpa, né? Desculpa, né? Desculpa, né? Desculpa, né? Ah... Desculpa, né? Tá esquecendo isso aqui. Vou regar essas flores rapidinho e já trago de volta, né? Qual será o problema da Pitúria? Ela não tem nenhum problema. É uma perfeccionista igual a mim. Estou apaixonado por ela. E não consigo mais guardar isso em segredo. Eu tenho exatamente um minuto para desarmar essas bombas. Eu colhi essa begônia no meu próprio jardim de flores, tá? Ela é muito bonita, mas eu não posso agora, Sr. Tentáculos. Por favor, me dá licença. Petúnia florista, quer se casar? Seu tolo apaixonado maluco, você sabotou meu cano inteirinho! Cuida-me para o adversário! Lembra da primeira vez que te assustei e você entrou na Lada de Legion? Vai fora! Vai fora! Ele nunca muda. Ai, memórias. Ele tá aqui. Ele tá aqui. Aqui não. Ei, Lula Mosco! Lembra daquela vez que dediquei uma música pra você? Você lembra mesmo? Me deixe em paz! Você se lembra de quando eu te dei esses patins de foguete? Ah, não. É porque estamos criando uma lembrança nova. Feliz amizade de assalho! Ele lembra de tudo. Tudo o que aconteceu. Até coisas que não aconteceram. Talvez até coisas que vão acontecer. Coisas que nunca vão acontecer. Se ele lembra, acontecem. Se controla, Lula Molusco. Tem que ter uma saída. Tem que ter um jeito de apagar as... Uma borracha. Vou apagar as lembranças que ele tem de mim. Bob Esponja. Bom dia. Ah, bom dia. Você deve ser o novo caixa. É um prazer conhecer você. Eu não acredito. Deu certo? Nós já nos conhecemos? Eu acho que não, senhor. Podemos conversar depois? Eu tô meio ocupado agora. Esse é o melhor dia da minha vida. Parece estranhamente feliz por algum motivo. O que tá acontecendo? Ontem à noite eu apaguei todas as lembranças que o Bob Esponja fez. Até de mim. Não é uma maravilha. Você? O quê? Você ficou maluco, cara? Você vai ver só. Pra impedir o Prankton de escanear a minha mente, o Bob Esponja é o único cara do planeta que sabe a combinação do cofre da fórmula secreta. E como ele não queria esquecer nunca, ele grudou ela numa lembrança que tinha com você, Lula Molusco. Então eu quero... Eu quero que desapague a memória dele agora mesmo. Bob Esponja! Pois não, seu sirigueijo. Quero que passe a tarde com o senhor Lula Molusco. Ele vai dividir lembranças valiosas com você. Oh, não. Obrigado. Eu não conheço esse cara. Ele é um estranho. E entre nós ele parece meio... chato. Vai com ele. Isso é uma ordem. Sim, senhor. Põe-se 25 centavos. Ah, legal. Se isto não fizer você lembrar de mim, então nada mais vai. Não? Não tô me lembrando de na... Lula Molusco. Lula Molusco! Eu me lembro disso! Eu me lembro de você! Eu lembro a combinação do cobre! Viva, 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 viva! Tá legal! Agora para de balançar! A combinação é... Três sopes para a direita! Não, 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 não! Meu corpo! Cinco sopes para a esquerda! Seis membros esticados para a direita! E cinquenta e seis estudantes para a esquerda! Não, pera! Não é isso! Oh, cinquenta e seis! Oh! Lula Molusco! Eu lembrei! Eu lembrei! Acende na cozinha com o Bob Esponja! Nós dois juntos! Que doideira! Acende na cozinha com o Bob Esponja! Fazendo balanças na churrasqueira! Ouviu, chefe, cara? Me mostra tudo! Bom, aqui é onde a mágica acontece! E a grega! Desde que esse lugar sagrado seja respeitado, a cozinha inteira ficará em perfeita harmonia! Não esquenta! Nós dois vamos ser uma dupla dinâmica aqui! Toma! Podem se divertir! Por favor! Deixa comigo! Quantas bolotas eu faço? Bolotas? Desculpe, Sandy, não fui dessa vez! Todos são hambúrgueres de siri! Oh! Fica tranquila! Vou espalhar a notícia! Olá! Tudo bem, Robalu? Tô sentindo que você tá afim de um prato novo delicioso! Com certeza não! Quero o mesmo hambúrguer todo dia, porque eu tenho paladão! Que sabor mais defumado! O que é isso? As bolotas defumadas e picantes da Sandy! Boas demais da conta, não é? Não só boas demais da conta, mas boas o bastante pra aparecerem na tela grande! Prove as bolotas da Sandy! Prove as bolotas defumadas e picantes da Sandy! Ouviram isso, pessoal? O bumbum desse cara ama as bolotas! Eu quero as bolotas! O bumbum dele nunca erra! Eu também quero! Eu também! Bolotas! Eita, lascira! Bora cozinhar! Oh, minha nossa pobre esponja! Oi, Sandy! Tô só tostando os pães! Sai da frente, rapaz! Tá bloqueando meu lixo! Dinheiro, dinheiro, dinheiro! Bolotas, bolotas, bolotas! Oh! Bob Esponja! Você vai ficar bem! De volta ao trabalho! Aquele dinheiro não vai se grelhar sozinho! Ah, eu amo o cheiro de dinheiro! Ainda mais defumado! Senhor Lula Molusco, qual é o problema? Pergunta pra sua mestre churrasqueira! Ela parou de assar bolotas! Pelo quê? Terráquia! O que significa isso? É... As bolotas acabaram! Como assim as bolotas acabaram? Desculpa, Siri Cowboy! Parece que vai ter que achar outro jeito de fazer dinheiro! Até mais, pessoal! Árvore de bolotas seco! Tudo bem, pessoal? Acho que nós não podemos comer as bolotas defumadas e picantes da Sandy sem a Sandy, não é mesmo? É... não! Morri! Morri! É isso aí! Ei, pessoal! Essa mesa tá com gosto defumado do Texas! Eu vou comer! Eu vou comer! Fascinante! A fumaça das bolotas da Sandy deixou o sabor delas num restaurante inteiro! Hora do rogo! Não! Meu restaurante! Não! Nossa! Que cheiro delicioso! Não! Isso! É apenas um velho hambúrguer de Siri qualquer! Um lanche sem farpas! Nossa! Que diferente! Será que a gente pode provar os seus hambúrgueres? Eu também vou querer um, tá legal? Por favor, eu quero um! Boas notícias! O hambúrguer de lixo agora dobrou de preço! Tá brincando, né? Vamos com calma! Acho que esses hambúrgueres são por conta da casa! Não é, Bob Esponja? As panquecas estão deliciosas, Sandy! Mas qual é o nome desse negócio doce? É xarope de bordo! É tipo uma geleia que vem das árvores! Geleia de árvore? Greto! Eu prefiro a minha fresquinha! Sejam bem-vindos à primeira festa do Dia da Árvore da Feita do Biquíni! Dia do Cárcere? Parece que eu estava em um! Ela disse Guia dos Mártires? Pra homenagear velhos marinheiros como eu! É Dia da Árvore! Um dia pra celebrar a alegria das árvores! Mas, Sandy, você tem a única árvore da cidade! Corrigindo! Eu tinha a única árvore! Porque hoje vocês todos vão plantar a própria árvore! Árvores não crescem embaixo d'água! Ah, essas amiguinhas sim! Eu usei o poder da ciência pra fazer bolotas especiais que vão virar árvores de água vazada! Oi, arvorezinha! É o quê? Uh, olha só! Oh! Oh! Não é pra poder, seu Zé Mané! Pra manter sua árvore saudável, tem que dar bastante fertilizante pra ela! Sem problema! Mais uma coisa! Perder uma árvore grande, feliz e forte, precisam conversar com ela! Oi, amiguinha! Como você está? Eu gostei! Olha! Ei! Oi! Valeu! Até mais, Mander! Olha ela ali! Esse caos do Dia da Árvore é tudo culpa dela! As árvores estão destruindo a cidade inteira! Tenho que ir! Ei, elas são de madeira! Eu digo para queimarmos elas! Olá, Molusco! Esse não é o espírito do Dia da Árvore! Pessoal, fiquem calmos! Eu tenho plano! Hã? 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 Ei, eu venho todos pro Tronco, Balusa! O grande festival do Dia da Árvore! Utilizante à vontade! Se é uma árvore, a entrada é de graça! Pessoal, sua raiz está meio enrugada? As suas folhas estão meio murchas? Hum, a minha casca está meio seca mesmo! Então experimentei a minha incrível máquina! A revitalizadora de árvores! Fique lindo nesse Dia da Árvore! Será que eu tenho algum voluntário? Eu vou experimentar a sua máquina, Popoca! Sobe-se quem puder! Ei, galera! Espera! Eu amei! Era pra eu apodrecer em algum lugar na floresta! Mas olhem pra mim agora! Eu sou uma cadeira! Eu nunca me senti tão polido! Ele tá bonitão mesmo! Eu quero ser uma cadeira também! Eu quero ser um aparelho! Eu quero ser um cavalete! Eu quero ser uma mesa! Eu vou começar! Eu quero ser uma mesa! Eu quero ser uma mesa! Eu quero ser uma mesa! É! As cadeiras dominam! Bom, a maioria pelo menos. Acho que eu vou pular o dia da árvore ano que vem. Agora se comporta em classe. Temos mais um aluno novo se juntando a nós hoje. Olá a todos. Eu sou o Bob Esponja Calça Quadrada. Estou bastante animado. Lula Molusco! Eu não sabia que você ia fazer esse curso também. Não é maravilhoso? Agora somos colegas musicais. Eu mereço. Para começar, queria que cada um tocasse o seu instrumento para avaliar o nível de vocês. Vai, Lula Molusco! Preparem-se, porque estão prestes a testemunhar a técnica de um verdadeiro gênio. O senhor é um gênio mesmo, só não no bom sentido. Acho que o clarinete é muito avançado para o seu nível, senhor tentáculos. Talvez devesse tentar outro instrumento. Não! Não! Acho que é melhor trabalhar só no seu dedilhado. Não! 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 Eu tô cansado de toda essa bobagem. Tenho que acionar o alarme musical. Não! 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 Lula ou osso tentáculos. Larga o clarinete. Antes que machuque o timboros e mais alguém. Vem pra dar então, policial. Ele tá ficando forte demais. O que fazemos agora? Vamos mandar o maestro. Acabou a brincadeira. Malvador, véi. Toca aqui. O senhor não vai machucar mais ninguém com isso. Os seus dias de vilão do vibrato acabaram. Nunca mais vou poder tocar música. Não entenda, Lula Molusco. Você pode começar um hobby novo. Como separar fiapos ou competir pra girar o polegar. Ou... Eu não tenho polegar. Pode açoar o nariz no meu lencinho, amigo. Ah! Esse som. Ele parece um anjo tocando. Continua, Lula Molusco. Finalmente encontrou seu instrumento. E tava bem na frente do seu nariz o tempo todo. Na verdade, era seu próprio nariz. Desculpa. Eu acho que todos concordam que o senhor Tentáculos é o aluno que mais evoluiu na nossa classe. É!